Bem-vindos novamente a mais um tutorial. Os tutoriais de peças estão sendo bem populares aqui no nosso canal, então eu vou começar com mais um hoje, que vai ser como colocar tatuagem no seu jogador do rumo ao estrelato. Bom, no PS4 não tem muita coisa que a gente pode fazer, então como sempre a gente vai copiar uma base aqui. Então eu vou em jogadores, editar jogador, vou nos jogadores criados aqui. Como eu criei o marinho, depois eu coloquei o option file, eu fiquei com dois duplicados, só que o meu tem rosto e o do option file não, então eu vou criar em cima do marinho duplicado do option file. Então vamos pôr o nome do jogador, ordem crescente, vamos até o M. Bom, ele não tá aqui, então ele deve estar em jogadores livres. Então vamos pôr o nome do jogador, ordem crescente, ao mesmo tempo eu vou achar o marinho aqui. Marinho, cadê? Tem muito jogador com M. Aí, tá perto. Mário, ali o marinho. É esse aqui. Então a gente vai ir nele. Vamos em copiar a base. E vamos escolher alguém. Podemos pegar o Messi mesmo, só pra mostrar nesse vídeo. Tem que pegar alguém que tem tatuagem. Quem sabemos que tem tatuagem é o Messi. Lionel Messi. Aí você vai copiar a base dele e vai ficar com a tatuagem. Agora uma coisa. Se você não quiser o Messi, por exemplo, por ele ser muito famoso e tal, você pode alterar, né? Você pode vir em copiar a base e pode ir no Bernardeste, por exemplo, na Juventus. Aqui é outro jogador que tem tatuagem. Aqui, Juventus. Vamos achar o Bernardeste aqui. Vamos achar o Bernardeste aqui. Aqui, ó. Você pode usar o Bernardeste também. Mas no caso, eu vou começar com o Messi mesmo, só pra mostrar. No entanto, como podem ver, como eu copiei o Messi, não podemos mudar a face dele. Podemos mudar apenas o físico e o estilo de uniforme. Aí o físico. Só que se não, eu vou mudar também. Mais pra frente, eu posso até criar um time lá de melhores. Tipo o United versus o Paz United. Aí eu vou querer usar o Messi. Então eu já uso esse aqui que estamos criando aqui. Movimento. Dá pra ver as comemorações dele. Ele tá sem segunda comemoração. A gente pode pôr qualquer coisa, pra ele não ficar sem. Aí, tipo um... Habilidade. Você pode mexer também. Vou deixar ele um pouco melhor também. Aqui, ó. Ataque. Passe. O corpo dele tá bem baixo. Você pode aumentar um pouco se quiser também. Mas nesse momento, como o vídeo não é pra isso, vamos só ver o que ele tá. Posição jogável aqui, ó. A gente pode ligar o meio atacante também. Deixar como A. Como sabemos que na Liga Master... Liga Master não. No MyClub, né, por exemplo. Você põe ele no meio atacante, ele fica melhor. Então eu vou deixar A. Visão registrada. Tá certo. Configuração básica. Você pode até mudar ele pra meio atacante. Se quiser fazer um Messi um pouco diferente. Aqui. Igual tem no MyClub, né, no caso. Aí, ó. Aumentou. Ficou 95. Tava 94. Mudando no meio atacante, ele aumentou. É L Messi, né. Você pode até pôr o nome completo, né. Por exemplo. Lionel Messi. Pra mudar. Certo. Tendo a base concluída aqui, né. Criada. Ele virou o Lionel Messi. Aí você vai escolher um time pra colocar esse Messi. Pra você poder escolher ele. Bom, vamos escolher um time aqui, então. Pra eu colocar esse Messi. Tem que ser algum time que dê pra você escolher, né. Eu vou colocar ele aqui. No Air United. Aí a gente acha o Lionel Messi, que eu acabei de criar. Aqui. No Air United. Isso aqui é só um exemplo, lembrando, galera. Aí a gente pode dar um save aqui de novo. E aí a gente vai indo com o Mostrelato. Novo. Eu sempre deixo no profissional aqui. Aí você vai vir jogador resistente. E vai escolher aquele time do Air United. Que você selecionou. No caso, tá bem pra baixo. Aqui. O Air United. E achar ele. O Lionel Messi. Aqui ele. Sim. Demolando um pouco pra carregar aqui. Aí o Lionel Messi. E aí o Lionel Messi. E aí o Lionel Messi. Bom, ele já tá aqui. Menos do jogador. Posso ver mensagens. Carreira. Tô no time que eu escolhi. Posição preferida. Treino. Meus dados. Aqui. Meus dados. Ali, ó. Como podem ver, a tatuagem tá ali no braço. E eu não tô com o Messi original, né. Tô com a cópia dele. O Lionel Messi. Da hora, né. Muito legal. Então vamos sair agora. É, eu poderia até jogar uma partida com ele. Então eu vou dar um save aqui. É o Romo Estrelato 2. Então o nosso Messi tá criado aqui. Só lembrando, galera. Você pode sair aqui. E aí. Como eu mostrei no vídeo anterior. Se vocês perderam. Vou tá deixando na tela final aí também. Eu mostrei como mudar os jogadores da Liga Master, né. Os juniores. Então no caso, você poderia vir aqui em editar jogador. Em outros, jogadores da Liga Master, Europa. Por exemplo, no Master H que eu mostrei. Ou em algum outro. Qualquer um. Poderia vir aqui. Dar um copiar base. Aí poderiam ir no Bernard Dash. No Bernard Dash. No Bernard Dash. E pegar a tatuagem dele. Aí o seu Júnior ia ficar com tatuagem. Ou então você pode vir aqui no Arsenal. Se for um lateral, no caso. Pegar o Bellerin. Aqui. O Bellerin também tem uma tatuagem aqui no braço. Bem legal. Aí você copiaria. E sim, ele ia ficar com a tatuagem aqui. Bom, galera. Então foi basicamente isso do tutorial. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. E aí E aí